Eu vou apertar o zero aqui no teclado, ele vai entrar no modo teste, aí para ir navegar eu vou apertar o F2 aqui, no F2 eu vou navegar até o modo teste, e vou confirmar apertando o F1, aperto o F aqui para apertar, e ele abre aquela gemolinha, e no teclado ele tem que usar o F1, então ele vai ficar mais complicado assim, aí eu vou apertar o F1, aqui você pode pôr para baixo, como se não tem o modo teste você pode ir para baixo, para o lado, só vou ter que apertar o Start aqui, no caso do Start é o link, eu configurei o link, eu vou apertar aqui, ele está funcionando como se fosse F1, então aqui diz para a gente entrar em, entre em modo teste, novo cursor, modo cursor para o F1 de demonstração, F1 de demonstração, ter OUTROIDado e Bei2000 de observazione e06 para fazer F1, Agora eu vou fazer essa sequência aqui, assistência 2, exemplo 1 pode ler a parte do baixo também, dentro da página 2, Agora vamos sair, para ter certeza que está certo, sai de novo, vamos fazer duas vezes. Agora vamos sair do que ele fez, vou apertar o lecinho de novo e vou apertar aqui mais uma vez para deixar o lecinho de novo e vou apertar aqui mais uma vez para deixar o lecinho de novo. Não queria, vai demorar um pouco de material. Eu vou apertar o botão 5 aqui e vou fazer um teste. Olha lá, ele foi por 24, está vendo? Já que eu não mostrei mais. Olha lá, ele desviou alguns personagens, está vendo? Então eu vou fazer o que? Eu vou dar um revés para poder fazer o reto. Aqui na verdade é start, dá mais, dá mais aqui, dá mais aqui. Aqui vamos fazer a sequência lá. hq, assistência 2, 1, fixe-força de novo, fixe-força, fixe-força. Vou fazer aqui, vou fazer devagarzinho. A sequência 2, fixe-força de novo, fixe-força, 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 fixe-força. E o link da aba abaixo está lá, não tem mais oifi de novo, fixe-força, 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 fixe-força. ai deus quer vamos apertar espaço vamos ficar aqui ta certo ai deus quer para o continue para o continue aqui e vamos fazer a sequencia de baixo aqui LPHP LPA1 LKHP ai vamos lá eu vou fazer devagadinho aqui aperta chute fraco chute forte chute fraco chute fraco chute forte chute fraco chute forte beleza eu tiro eu vou sair e fazer de novo chute fraco chute forte chute fraco chute fraco chute fraco chute forte beleza agora pode sair já fiz duas vezes para ter certeza então agora 1 sai Tô saindo com mais que 1 Se ele deu certo, ele vai estar em 5 dias Aí só vai faltar 1 Vivo 72 galera, deu certo Vamos lá, monta essa extra A dificuldade, dificuldade, seria difícil Mas vamos lá, vou botar Aparenta Socorro-forte Affastência Socorro-forte Dois Socorro-forte Affastência Affastência Fiz três vezes, eu acho que está certo. Se não fizer certo, você pode errar. Fiz três vezes, do jeito que está aí. O último, não sei o que vai pegar. Vamos lá. Aí galera, deu certo. Agora é a terceira contatinha que eu estava fazendo aqui. Eu cortei o vídeo aqui. Ae. É tudo certo galera. É o BOID que está atacando. O BOID está aqui. É o BOID que está atacando. Então galera, dá um like aí. Se inscreve aí. Eu vou deixar o código aí no canal do Telegram. Para novos vídeos. E acompanha as likes também. Segue no Tik Tok. Nas redes sociais aí. Certo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.